A Comissão de Assuntos da Criança, do Adolescente e do Idoso discutiu formas de regulamentar o uso dos patinetes no estado do Rio. Entre as propostas apresentadas estão a distribuição e uso obrigatório de capacetes e a contratação de seguro em caso de acidentes. O uso dos patinetes tem sido cada vez mais frequente nas grandes cidades do mundo. E no Rio de Janeiro não é diferente. Porém, com a crescente procura, cresce também o número de acidentes. É o que aponta um levantamento feito pelo Hospital Samaritano de São Paulo, que relata que o número de acidentes envolvendo transportes alternativos subiu 20% do primeiro trimestre do ano passado em relação a este ano. A Secretaria Municipal de Transportes esteve presente no encontro e se mostrou favorável ao uso do modal. Porém, relatou ter tido dificuldades em fiscalizar o uso. Nós elaboramos um parecer técnico e encaminhamos para a nossa procuradoria para verificar até que ponto a gente pode fazer as regulamentações necessárias. A gente entende que o capacete deve ser obrigatório e que não pode circular nas calçadas. São muitas cidades que estão usando esse modo de transporte. Então, isso é urgente. É urgente encontrar uma solução para isso. Não se pode aguardar, como a própria deputada comentou, que pessoas se acidentem e acabam até vir a falecer por conta desse modo de transporte. A presidente da comissão, a deputada Rosane Félix, já foi vítima de um acidente com patinetes elétricos. A parlamentar é autora de um projeto de lei que quer obrigar que a empresa responsável pelo aluguel dos patinetes disponibilize capacetes para os usuários. A proposta também prevê multa para quem descumprir a regra. Uma ida à Brasília para debater a questão a nível nacional também será agendada pela comissão. O nosso projeto obriga o uso do capacete, a empresa, acontecendo algum acidente, também o seguro obrigatório cedido pela empresa. E a parte que não cumprir, seja o usuário ou seja a empresa, vai pagar uma multa de 50 um fir. Então, a empresa tem que disponibilizar, terá que disponibilizar o capacete e o usuário também terá que usar. O que menos importa é a competência, se é municipal, se é federal ou estadual. O que importa é a segurança das pessoas.